Música Neste ano de 2020, fomos contemplados pelo programa de sementes do Banrisul, onde a EMATER juntamente com o CRAS realizou um projeto, plantar hoje para colher amanhã. No final do ano de 2019, o programa Mulher Rural, um programa desenvolvido pela EMATER, pelo CRAS e pela Secretaria Municipal da Ciência Social do Miraguaí, foi beneficiado com o programa Banrisul Sementes. Como uma das etapas do programa, no mês de maio, nós entregamos a 106 mulheres rurais beneficiadas com esse programa, sementes de acelga, de alface, de rúcula, de cenoura, entre outras. Esse programa totaliza R$ 6.513,70 em sementes e ele tem como objetivo ampliar e qualificar a produção de alimentos para a subsistência nas 106 famílias beneficiadas. Vamos empoderar as mulheres e suas famílias na plantação, enfim, de sementes e suas hortaliças, né? Empoderando também, engajando na soberania e segurança alimentar. Música 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 Música